Música Uma jovem conhecida nas redes sociais como a musa do Instagram foi presa. A polícia chegou até ela depois de uma denúncia anônima. Rafaela usava beleza para vender drogas na zona sul de Manaus. Nestas fotos, a jovem aparenta ter uma vida tranquila. Jovem, bonita, universitária e acima de qualquer suspeita. Nas redes sociais, Rafaela é conhecida como a musa do Instagram. E ela se aproveitava dessa beleza para se dar bem no mundo do crime. Uma pessoa bonita, uma varença bonita, então isso aí chama muito menos a atenção da polícia e da sociedade. Inclusive ela era utilizada pelo companheiro por ser uma pessoa mais bonita para fazer os aluguéis das casas que elas guardavam as drogas. Rafaela Blanco de Almeida foi presa em casa no São Francisco, na zona sul, depois de uma denúncia anônima. Com ela foram apreendidos 9 quilos de cocaína, porções de maconha prensada, ox, uma moto, além de material para o preparo e embalo da droga. Estamos investigando agora se essa droga iria para essas festas aí, para raves, para boates e festas particulares. Rafaela foi encaminhada para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Além dos 9 quilos de cocaína que a polícia prendeu no apartamento de Rafaela, mais 3 quilos de droga foram apreendidos em outra casa no Petrópolis, zona sul de Manaus, totalizando 12 quilos de entorpecentes. E agora à tarde, a polícia apresentou o companheiro de Rafaela. Ele também é acusado de envolvimento com o tráfico de drogas. Os detalhes com a repórter Laila Pereira. Olá, Laila. Olá, Marcela. O Vitor Hugo Ferreira Lessa, de 20 anos, companheiro da Rafaela Blanco, foi detido na madrugada desta sexta-feira em uma blitz realizada pela Polícia Civil e pelo Detran. Ele estava junto com um amigo que portava 35 comprimidos de êxtase. Em um primeiro momento, não se sabia que ele era o Vitor Hugo, depois de ser levado para o 15º Jeep que ele foi reconhecido. Ele caiu na blitz, foi levado lá com um comparsa para o 15º DP para apurar alguns êxtases que estavam no carro, aqueles comprimidos chamados bala. Foi feito um procedimento contra esse rapaz aí e conseguiu identificar que era o Vitor Hugo que estava sendo procurado pela gente. Ele e a Rafaela são suspeitos de integrar uma facção criminosa. Volto com você, Marcela. Obrigada, Laila. E o carnaval já começou. Muita gente deixou para comprar a fantasia na última hora, por isso as lojas especializadas aqui da capital ficaram cheias. Na hora de se divertir, a imaginação vai longe. Que fantasia é essa? Fantasia do Ipirata. Já escolheu? Já está escolhida. É a expectativa para o carnaval? É, 100%. Nesta loja no centro de Manaus, a movimentação foi intensa. A expectativa é que as vendas cresçam em até 30%. Sábado, domingo, segunda-feira, que são os dias que as pessoas vêm já resolvendo de última hora. Os preços das fantasias variam entre R$ 78 e R$ 360. Tem para todos os estilos. O Vitor preferiu algo mais leve. Fantasia do Peter Pan, porque é uma coisa mais simples, menos produzida, não se complica mais na hora de vestir. E com tantas opções, fica até difícil escolher. Estou em dúvida aqui, mas acho que eu vou de bombeiro. É uma coisa assim que eu gosto muito de musculação, malhar. Estou querendo fazer um estilo mais ousado. Além das fantasias, adereços como máscaras e perucas são os mais procurados. Olha só o tamanho dessa peruca cor-de-rosa. E na hora de escolher, uma ajudinha sempre é bem-vinda. Ainda mais se for da mãe. Escolhi a fantasia e só cai na pirata. Agora eu vou colocar ela de policial. Uma vez no ano que acontece isso. E aí tem que se divertir mesmo. Nesta outra loja na zona centro-sul, o movimento também foi grande. A turma dos chaves ganhou destaque na vitrine. As opções são muitas. O que a gente percebe é que o cliente chega aqui, ela realmente fica na dúvida, não sabe qual levar. E a grande novidade este ano foi a famosa coroa da Miss, super procurada pelas mulheres. Os lojistas esperam que as vendas aumentem ainda mais neste fim de semana. Veja a seguir casos de sarampo no Ceará. Preocupam autoridades de saúde aqui no Amazonas. E ainda 20 mil carros devem deixar a cidade neste feriado de carnaval. Mas voltamos já.